TV Imagem de Caetano, oferecimento Sonhe, projete e realize com Jeff Bell Móveis Planejado Faustão Seguros DPVAT, honestidade e rapidez Receba sua indenização em até 30 dias Sinspuc, Sindicato dos Servidores Públicos de Cansanção O Sinspuc oferece serviços de saúde, advogados, defesas de direitos e outros Restaurante Tempero da Rita, comida caseira Venha provar o delicioso churrasco Rua Luiz Gonzaga, número 14, Cansanção, Bahia Telefone 75991-963651 Escolinha de futebol Amigos para Sempre Dos nossos amigos Breu e Massinho Telefone para contato 991-25-8153 Alô vocês, estamos de volta e agora vamos falar De mais campeonato de futebol amador Tanto de Cansanção como das cidades circunvizinhas Vamos falar aí das semifinais do Campeonato Quinjiguense 2018 Aconteceram aí os jogos de ida Nesse domingo 12h08, alô Ivanilto Santana Aquele abraço meu parceiro Olha gente, tivemos aí no domingo às 13h União Luvense 0, Juventus 3 Às 15h, Aldax 1, Fênix também 1 É, a vida aí da União Luvense aí ficou complicada Ele tomou 3x0 aí, vai ter que se virar nos 30, como diz o Faustão aí Para tentar virar aí Nada impossível no futebol, mas que está difícil, tá E aí, o jogo está tudo igual aí, né No segundo jogo da volta aí, Aldax e Fênix aí Está com um ponto cada um Gente, está chegando a hora da grande Copa Rural de 2018 De Cansanção Nós que estamos aí há 10 anos sem uma Copa Rural Sem acontecer uma Copa Rural no município de Cansanção Vai acontecer agora em grande estilo, né Hoje foi feito o sorteio, já tenho aqui já as datas e também os confrontos Eu falei no primeiro bloco que a Copa Rural iria começar ainda esse mês Então vou retificar Não vai ser esse mês, não vai ser na primeira semana do mês 9, né No mês de setembro Eu tenho aqui já em minhas mãos aqui as datas e também os resultados Aliás, os confrontos Dia 1º do 9, teremos aí União Caladinho versus Tanque da Gameleira Lagoa da Baixa versus Monteiro Isso, no dia 1º Já no dia 2, teremos aí Riacho das Pedras versus Novo Acordo Lagedo versus Pingo da Água Aí passando aí para o dia 8 do 9, teremos Sítio das Flores versus Laje da Gameleira Barrocas versus Jatobá Já no dia 9 do 9, teremos Alto Bonito, Assentamento do Alto Bonito versus Angico Teremos também Juá versus Unidos de Caetano e Caldeirão dos Vaqueiros Já no dia 15 do 9, teremos Lagoa do Curral versus Capoeiras Tamanduá versus Lagoa da Espora Já no dia 16 do 9, teremos aí Deixai versus Lajes Laje do Santo Ambrósio, né Um abraço para essa galera bonita Já trabalhei por lá como professor Essa comunidade é Dota 10 Teremos também União Brito versus Parelha E já no dia 22, teremos aí no dia 22 do 9, Sítio do Félix versus Lagoa do Januário E Lagoa do Frade versus Cacimbas E fechando aí a primeira rodada no dia 29 do 9 Bela Vista versus Arueira Portanto, tá aí de todos os confrontos Na minha humilde opinião O jogo mais duro É esse último que eu acabei de falar aí São duas grandes equipes Acostumadas a disputar vários campeonatos E também a ser campeões aí por onde passam Bela Vista e também de Arueira Um abraço para a comunidade de Bela Vista Outro abraço também para a comunidade de Arueira Quero mandar um abração aqui Para essa galera aí que está aí na organização dessa Copa Rural Para o Evandro Big Bola, grande parceiro Também para o Everton, lá da cidade de Monte Santo Para o Tiba, para o Bala, para o Lio, para o Zacarias Para o grande amigo Cari Eu que também faço parte aí dessa comissão organizadora Enfim, eu não pude estar presente no sorteio Mas a gente já está sabendo aqui das informações Então, um abração para todos vocês da comissão organizadora aí E se Deus quiser, tenho certeza que essa Copa Rural de 2018 Depois de uma década sem acontecer Vai ser sucesso absoluto Portanto, gente, vamos ficando por aqui com mais um programa Aquele abraço e até o próximo programa, se Deus quiser TV Imagem de Caetano A nossa TV na internet Acesse tvimagendecaetano.com Ou baixe nosso aplicativo na Play Store E aí O próximo programa, Giosas Aestrena Giosas